Fala pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas para a saúde do homem. Mas antes não deixe de deixar seu joinha e se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Como aumentar a testosterona de forma natural. A virilidade está associada a uma hormona produzida sobretudo pelos testículos, a testosterona. A partir dos 30 anos, os níveis de testosterona no sangue começam a diminuir, mas não se preocupe. Vamos revelar-lhe uma série de métodos naturais para aumentar a produção de testosterona e manter os níveis elevados. A disfunção erétil, o apetite sexual, a depressão, os problemas de concentração e memória são apenas alguns dos aspectos nos quais a testosterona desempenha um papel muito importante. Além de ser essencial na sexualidade masculina, a testosterona cumpre outras funções extremamente relevantes, sendo que ajuda a preservar a densidade óssea, os níveis de glóbulos vermelhos no sangue e a sensação de bem-estar. Deixamos-lhe alguns conselhos para que, se já ultrapassou a casa dos 30, continue a estar um autêntico bicho. 1. Perca peso O peso em excesso não ajuda. Para ser mais viril, convém perder esses quilos a mais. Segundo vários estudos da Endocrine Societis, os homens com excesso de peso são mais propensos a ter baixos níveis de testosterona. Para tal só há duas soluções. Ter cuidado com a alimentação e fazer mais exercício físico. Esqueça os açúcares. Os níveis de testosterona diminuem depois de ingerir açúcar. É necessário reduzir ou eliminar o açúcar que ingere com os alimentos e as bebidas. Diminua ou elimine o consumo de álcool. Faça uma dieta saudável à base de legumes, frutas, gorduras saudáveis. Aposte nestes alimentos. Ostras, ovos, carne de vaca, alho e brócolos, que são conhecidos por promoverem a produção de testosterona. Calce as sapatilhas e ganhe força para ir ao ginásio. O sacrifício vai valer a pena. Vai observar uma melhoria significativa da sua saúde e condição física ao perder peso e ficar mais rijo, o que, por conseguinte, terá um impacto positivo na sua autoestima. 2. Exercícios de alta intensidade e treinos de força. Os exercícios de alta intensidade aumentam os níveis de testosterona e previnem a sua deterioração. Há várias fórmulas que o podem ajudar a fazer subir os níveis desta hormona. Mas, atenção, deve consultar sempre o seu médico para não ter um efeito contraproducente. Piaq Fitness. Aqueça e faça alongamentos, como deve fazer sempre antes de qualquer treino. Realize exercícios o mais rápido e com o maior peso possível, em séries de 30 segundos. Descanse e faça exercícios de respiração durante 90 segundos. Depois, repita o mesmo processo seis ou sete vezes. Treino de força. Por exemplo, aumente o peso e reduza o número de repetições com pesos ou barras. Concentre-se nos exercícios que trabalham um maior número de músculos, como o levantamento de peso morto ou agachamentos. Treino com pesos. Realize as sessões de treino a um ritmo lento. Ao diminuir a velocidade do movimento, o treino converte-se num exercício de alta intensidade. E para quem tem problemas de perda de urina, o truque é trabalhar o tronco. 3. O zinco é um bom aliado. Este mineral é importante para a produção de testosterona. A carne e o peixe são alimentos ricos em zinco, assim como o leite cru, o queijo cru, os feijões e o iogurte ou kefir feito com leite cru. 4. Reduza o estresse. Quando um homem sofre de estresse ou está estressado, o corpo liberta elevados níveis de cortisol, uma hormona que bloqueia os efeitos da testosterona. Inteligência emocional, meditação, yoga, saber rir-se de si próprio, dormir e descansar bem, uma perspectiva positiva da vida, estas são apenas algumas técnicas para reduzir o estresse. 5. Estímulos sexuais. Uma simples ereção eleva os níveis de testosterona. Quando se estimula sexualmente os níveis desta importante hormona disparam. Pelo contrário, se não se sentir sexualmente excitado durante longos períodos de tempo, tal diminui os níveis de testosterona no sangue e cada vez mais será difícil estimular-se. Explore as mil e uma formas do erotismo e desfrute. Para você que não está conseguindo aumentar sua testosterona. Fique tranquilo, vou te indicar um suplemento onde evite a impotência e ejaculação precoce, mais potência, ereções fortes e duradouras, aumento do desejo e desempenho sexual, maior disposição e energia, acelere o organismo e queime calorias. Clique no link da descrição do vídeo. Recomendo que faça esse tratamento de preferência 3 meses. Obrigado até próximo vídeo.